Olá, meu nome é Laís e sou gerente de produtos na CIMIS Brasil. Hoje irei falar sobre a linha de botões Sirius Acting com comunicação em Profinet. Para começar, farei duas perguntas. Você acha importante economizar tempo e consequentemente dinheiro na instalação de dispositivos de comando e sinalização? Você quer evitar erros e retrabalhos na instalação? Se a resposta for sim, nós temos uma solução. Confiram! Com a solução em Profinet da linha de botões Sirius Acting, conseguimos ter uma aplicação rápida e muito simples de até 21 botões de comando e sinalização através dos módulos de interface e módulos de expansão. Esses módulos são instalados nos botões padrões da linha Sirius Acting, os mesmos já utilizados em suas aplicações. Para maior agilidade e ganho de tempo, os módulos são interligados por meio de flat cables, sem a utilização de nenhuma ferramenta especial. Os dispositivos de segurança, como o botão de emergência, também podem ser integrados à rede, atendendo as categorias máximas de segurança. Sirius Acting com Profinet proporciona um alto nível de flexibilidade graças às entradas e saídas digitais totalmente integradas ao TI Portal. Esse sistema não só reduz o tempo gasto com a fiação, mas também a probabilidade de erros. Um dos principais benefícios da aplicação de botões Sirius Acting com Profinet é a redução significativa do tempo gasto na montagem e fiação. O sistema tem um design muito simples, que permite com que qualquer pessoa faça a instalação. Para fazer essa montagem, é necessário lembrarmos de alguns pontos importantes. São eles. Vamos precisar sempre de um módulo de interface principal, por aplicação. Se a aplicação incluir um botão de emergência, o módulo de interface amarelo deve ser utilizado. Se a aplicação não necessitar de um botão de emergência, o módulo de interface preto pode ser utilizado em qualquer botão Sirius Acting. Há três diferentes módulos de expansão disponíveis. Esse primeiro é para dispositivos sinalizadores, pois contém o módulo LED. Esse outro módulo é para dispositivos não sinalizados, e essa versão está disponível com dois contatos. A terceira versão do módulo de expansão contém dois contatos e mais um LED, caso o botão seja iluminado também. Farei um exemplo da instalação dos dispositivos Sirius Acting na rede Profinet. Reparem que na minha aplicação, estou utilizando os botões normais de linha, já com o frontal escolhido e com a base de instalação. Essa aplicação tem uma parada de emergência, então o módulo de interface amarelo será instalado junto ao botão de emergência. Seguindo a instalação, utilizarei o módulo de expansão. Esse módulo é facilmente instalado sem a necessidade de nenhuma ferramenta. Quando você ouvir o clique, você saberá que o módulo está firme e instalado no lugar. Finalmente, passaremos o Flat Cable entre os dispositivos. Vamos precisar do cabo e de uma tesoura. O cabo será encaixado no plugue traseiro do módulo de expansão. É preciso se assegurar que a faixa vermelha do cabo estará na posição correta. Repare que para isso, eu posiciono a faixa vermelha na parte superior, e na parte inferior eu giro o cabo. Então, pego uma chave de fenda e fecho o plugue. Não precisarei fazer mais nada. Simples e rápido. Da mesma forma, farei por os outros módulos. Reparem na posição da faixa vermelha do cabo. Corto o cabo, coloco no plugue e fecho até o último módulo da rede. E é isso. O sistema está completamente instalado e com uma redução de tempo significante comparada à instalação convencional. Sem contar a redução de custos com material, fiação e cartões de IOs. Além de todos os benefícios já demonstrados, também temos a vantagem de saber se a instalação que fizemos está correta ou não. Sem a utilização de nenhum software, basta aplicarmos 24 volts no módulo de interface da rede. Se os LEDs verdes diagnósticos acenderem, saberemos que toda a conexão foi feita corretamente. Bom, como pudemos ver, Sirius Act com Profinet economiza tempo na instalação e fiação, reduz custos com materiais e também assegura que qualquer erro anterior seja detectado e reparado. Para saber mais sobre a linha Sirius Act, acesse o site que está aparecendo aí na tela. Até logo, tchau!